Ah, o doce lar vermelho de Datomir. Seja lá onde o Savage Oppressed estiver, que não esteja aqui. Muito bem. Acho irônico que o Anakin tenha decapitado o Conde do Khan sabendo que ele tinha informações valiosas pra identificar o Lord Sith misterioso. Mas eu também achei estranho ele matar o Mace Windu, então tranquilo. Ah, aquele sabre de fanta uva agora, ele é meu! Quase isso. Por que a gente não fala sobre a Yaddle? Ela é tão legal. Ah, vocês. Oi, tudo bem? Eu lembro de vocês do último episódio. Deixa eu me apresentar. Você não quer ouvir? Bom, eu vou te bater mesmo assim. Pronto. Ah, cuidado! Beleza. Eu sou Raposa. Esse meu ombro BD1. Raposa Carl. Aprendi de Jarotapau. Sim, foi feito pra rimar. Eu acho. Agora é. E a minha história non-canon de que eu, na verdade, aprendi com o fantasma do Mace Windu e Conde Binks, as artes do lado negro. Ah, é bom estar em Datomir, é sério. Mas como eu ia dizendo, faltou uma coisa embogando, né? Uns dois episódios atrás. Não se preocupa não, a gente vai voltar lá. Tá tranquilo. E Zepho também, a gente vai encontrar aquele modelo da Yaddle, todo sem textura, que alguns youtubers acham que é o Yoda, mas obviamente não é o Yoda, porque o Yaddle tá em Datomir. Não que ele não pudesse ser sério. Você não pode passar daqui. Sai da frente. Não. Ele tinha razão sobre você. Quem? O quê? Jedi. São ladrões. E são mentirosos. Que não trazem nada além da morte. Pra trás e me atacar de novo. Eu vou derrubar você. Ah, eu não vou fazer nada. Mas minhas irmãs mortas? Vão conseguir a sua vingança. Ah, eu me lembro disso. Acho que a gente vai ter que falar sobre outros mestres Jedi uma outra hora. Esse é o mesmo exército que enfrentou os droides do Grievous durante as guerras clônicas. Perto do final. Quando o Dukan queria se vingar de Asajj Ventress e da Grande Mãe, porque elas acharam que o Savage Opress era um plano pra derrotar ele. E era. Querem saber do que eu tô falando? Vou ler pra vocês. Num instantinho. Irmãs da Noite reanimadas. Implacável. Capaz de saltar altamente agressiva contra seus alvos. Ataquem em chames. Não se deixe cercar. Poucos viram uma irmã da noite reanimada e sobreviveram. Acredita-se que essas guerreiras mumificadas emergem de casulos antigos nos cemitérios das irmãs da noite e em noites agourentas sobre o comando do encantamento de uma bruxa. São conhecidas por serem hostis a todo tipo de vida, exceto suas mestras irmãs da noite. Ao avistar sua presa, emitem um guincho lancinante, chamando todas as irmãs reanimadas próximas. Elas atacam em multidões alucinadas, arranhando e mordendo a carne que encontram. E vocês que não sabiam que tinha zumbi em Star Wars, aqui estamos. É um tipo de zumbi, tá legal? É um tipo. E tem mesmo uma história sobre uma nave que os Stormtroopers estavam transportando um vírus que transforma eles em zumbi. Também tem aquela outra história da rainha genosiana que usa uns vermes que entram no cérebro da... Você não quer saber disso, é nojento. O que você quer saber é... Peraí, você disse que Yaddle tava nesse... Tava no Star Wars Jedi Fallen Order? Mais ou menos. É um easter egg. Não se preocupa, não. A gente vai chegar lá, tá em Zepho. O importante é o lugar que eu esqueci de entrar embogando. A gente tem que voltar embogando assim que possível. Assim que concluirmos a próxima parte da história. É porque eu vim aqui pra isso. E também tô preso aqui, não tem como voltar. Então, é. É, o único caminho é pra frente. Que ótimo. Esse é o meu ataque anti-horda. É o melhor que eu tenho pra fazer isso. Beleza. Mais pra cima. Ele quem? Vamos desculpar. Olha, eu faria isso, mas eu tenho que pegar um Astrium. Acho que ela não se importa com o meu Astrium. Olá. Tchauzinho. Ela vai ficar lá embaixo me esperando. Eu não sei se ela sabe escalar. Eu pergunto pra ela depois. Eu só sei que o exército de droides do Grievous conseguiu destruir essas Irmãs da Noite reanimadas. Então não deve ser tão complicado assim. Quer dizer, se os droides conseguiram. E se vocês lembram da cena da Padme tentando escapar na Guerra dos Clones. Tinham três droides guardando a cela dela. Ela destruiu dois deles, enquanto o terceiro ainda tava procurando o botão do alarme. Simplesmente impressionante. Ela foi rápida? Não, ela não foi tão rápida assim. O droide chegou a mencionar. Mas qual desses era mesmo o botão do alarme antes de ter a cabeça destruída pela Padme? Ou panda mime, de acordo com o Robot Chicken. Mas tudo bem. Vocês não estão aqui pra ouvir as paródias dos outros. O que é uma boa coisa. Já que as paródias dos outros são dos outros. Estamos aqui pra me ver subir em galhos em uns extremamente esquisitos. Tentando voltar pro templo. Eu despenquei porque eu não consegui seguir a única coisa que meu novo amigo Andarelo Misterioso me pediu. Que era pra tomar cuidado com a queda. Por quê? Porque eu não tomei cuidado com a queda. Eu pensei que eu era melhor do que ele. Tá bom. Nada de savage, Opress. Tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo. Imagino que a grande mãe também não vai estar aqui. Acho que ela foi destruída pelo Mace Windu. Não vai pagar pela morte delas. Curiosamente pelo Jar Jar. Eu mencionei eles mais cedo. Então por isso é tão bom vir pra Datomir. Mas eles não fizeram isso aqui. Eles fizeram isso em outro lugar. Ah, meu Deus. Caraca. Preciso de ajuda. Olha aquela ali escorrendo na parede. Coisa feia. Peraí, as outras estão aqui ainda. Vocês vão ficar me esperando bonitinho? Tá bom, então. Peraí. Bonitinho é nada, né? Taca furtivo. Beleza. Ah, não. Tudo bem, tudo bem. Tá tranquilo. Eu já vim preparado. Ah, nem tanto, né? Vingança. Quer dizer, esse não é o jeito Jedi. É justiça e paz. Paz. Pra cima. Como essa irmã da noite continua seguindo a gente? A série o chamou de usuários da força. Mas eu nunca vi a força sendo usada assim. Vamos ficar de orelha em pé. Peraí. Você tem minha orelha? É tipo uma orelha, um sensor de áudio. E não, ela não usa força. Ela não controla a força externa. Ela usa o que ela chama de magia aqui. Caraca, cadê uma criatura? Tomara que a gente não descubra. Olha só isso. É magnífica. Não tão magnífica quanto as outras duas criaturas que a gente viu. Sendo que o Benogra não me deu muita atenção. Mas o Pássaro Chio foi legal comigo. Ele me ajudou. E depois quase morreu porque ele me ajudou. Coitadinho. O que é? Quem tá falando isso? Tem alguém falando comigo. Tá falando comigo? Deve estar falando comigo. Não tem mais ninguém aqui. Eu. Olha só que incrível. Pronto. Agora cadê? Quem tava falando? Apareça, aspecto. Envelhe seu propósito. Em frente, raposa cal. Eles tão assustados porque eu tô usando sabre duplo. Melhor ligar um lado só. Pronto. Veram? Eu sou um Jedi. Normal. Quer dizer... O que eu vou dizer pra eles? Coitados. Eles tão assustados. Aqui tem um X. Algo me diz que se eu pisar ali uma pedra gigante vai até me acertar. É tipo... Vamos guiá-lo até o X pra que a gente possa... Sabe? Tipo coiote. Novo objetivo. Tem dois lugares que eu poderia ver, né? E agora? Espera. Espera um minuto. E se isso aqui for um atalho? E se for um atalho? Eu vou arriscar o X. X significa 10. Indiana Jones encontrou o segredo quando ele encontrou o X. O X marca o local. Né? É algum tipo de local no fim das contas. Todo local é o local. Abra. T. Sésamo. 40 ladrões. Ah! Um atalho? Isso. A porta de antes. Olha que maravilha. A gente deu uma volta maravilhosa. Aí eu posso voltar lá pra cima com todos os meus estimulantes. Maravilha. Vocês voltaram? De gentileza. Ah! Me solta! Mandei na perna. Larga! Show! Ah! Para com isso. Chato. Pronto. Caramba. Até criaturas selvagens aqui são violentas. Vamos pra cima. Quem é que será que fica puxando o elevador? Será que eles sabem que sou eu que tô aqui? Deve ser só um sistema de contrapeso. Tá acontecendo automaticamente. É, deve ser. Isso tá tranquilo. Olha esse. Nossa, esses caras são violentos. O que você achou aí, Bebê? Umas dos irmãos da noite. Estamos chegando em alguma aldeia? Descrições da Tomiriana. Os irmãos da noite pintam inscrições usando ácido da Hidratis em vez de machucar a superfície. O ácido queima até as rochas mais resistentes, deixando marcas permanentes. Cada símbolo precisa ser desenhado com cuidado para manter a precisão e evitar dano a quem desenha. Mestres calígrafos são raros e extremamente valorizados por seus talentos. Muito interessante. Olha só isso. Eles têm a própria versão das pinturas. Pestres. Bom, eu vou me apresentar pra eles. Me dá um estimulante. Melhor me apresentar com energia. Olá, meus novos irmãos da noite. Meu nome é Raposa Cal. Eu desejo lhes vender seguro contra... Ah, meu Deus. Caramba. Ah, então vamos enfrentar todos vocês ao mesmo tempo. Que gentileza. Eu tô perdendo? Ah, não. Eu estou perdendo. O que será que eu vou fazer? Venha. Eu estou perdendo. Eu estou perdendo. Eu estou perdendo. Ai, covarde. Estão preparados para morrer, Jedi? Eu te peguei. Acaba com ele. Irmãos, me ajudem. Vem. Vem. Luta comigo. Avança. Mais perto. Enchei-o. Você não tem poder de verdade. Caramba. Estimulante, PD. Acho que eu que me esqueci como esses caras eram sinistros. Tá legal. Vamos lá. Tá, é. Cai dentro. Puxa vida. Eles realmente não queriam ser partidos em pedacinhos por um sabre de luz. Caramba. Quem poderia imaginar? Eu fiquei realmente surpreso com a reação deles. Eu diria que é incomum. Quem recolheu os ossos de quem? Ai, meu Deus. A de vocês eu não gosto. Não gosto mesmo. Ah, essa aí foi sinistra. Os ossos de quem? Quem está recolhendo ossos? Oh, meu Deus. Cuidado com essa coisa. Aham. Um intruso nesse lugar assustador. Vocês já não botaram medo o suficiente. Ah, meu Deus. Estava todo mundo ver o que aconteceu ali. Alguém foi caçado aqui. É. A caçada. Os irmãos da noite estavam perseguindo alguém no pântano. Alguém que eles temiam. Então, eles tinham medo. Caramba. Eu disse muitos carambas, mas... Caramba. O pessoal daqui realmente resiste. Eu não sei por que eles resistem tanto. Eu só queria passar. Eu falei. Eu deixei claro. Eu só queria passar. Por que eles deixam passar? Qual o problema de passar? Eu não entendo isso. Por que vocês não podem ser mais receptivos? Tipo o povo de Mandalore. Tudo bem que o planeta inteiro foi dizimado pelo Império. Mas o daí? O Datum Mirtaconicamente também foi dizimado. Só que pelos separatistas. Não bom, então. Estimulante, PD. Estou começando a suspeitar que eles não gostam de mim. Deve ter a ver com todos aqueles tiros e coisas explodindo na minha direção. Ah, mas isso? Isso é a gota d'água. Muito legal. Preciso de um mapa da região. O ideal é ficar ligado. A gente precisa desse mapa agora. Eu disse agora. Beleza. Tá legal. Compreendo. Esse é realmente o único caminho que eu posso seguir. Por que eu fui cair? Tudo bem. Estou me recuperando da queda. Primeiro passo para corrigir um erro é paciência. Então se eu quiser voltar lá para cima, eu vou ter que ter paciência. Estimulante. Beleza. Aquele foi o meu último estimulante. Eu não podia mais errar. Eu não podia mais levar do dano. O que você encontrou? Parece um... Domesticação de aranha. Ah, meu Deus. Eles fizeram isso? Domesticação de aranhas. Os irmãos da noite apenas recentemente iniciaram os esforços para domesticar a aranha do dorso peçonheto. Sem os antídotos mágicos das irmãs da noite, a tarefa ocasionalmente provou ser mortal. No entanto, se uma aranha é capturada jovem e criada junto com o irmão da noite, ela se afeiçoará a ele e será um companheiro, uma companhia duradoura. Estou feliz que eles encontraram um animalzinho que deixa eles felizes, mas não precisava mandar eles me atacarem. Será que eles me consideraram um invasor de tudo isso? Você desça. Eu preciso de você aqui. Ah, tudo que eu precisava. Tá bom, eu volto lá para cima. Eu estava pegando o jeito ainda. Eu sei o que eu estou fazendo, mais ou menos. Quem diria que aquele cara com a pedra ia atrasar tanto assim a minha viagem? Ah, salto Jedi. Mas conseguimos. Cheguei até aqui. Cheguei até... Eita, aqui. E agora eu posso usar aqui para chegar lá em cima. Antes eu vou meditar. A gente sabe que quando esse episódio está chegando no final, que o que falta dele é eu pegar aquilo ali. Ué? Ai meu Deus. Isso aqui. O eco. O intruso é mais poderoso do que nós. Abaixem as armas. Devemos nos render. Submissão. Um novo líder acabou controlando os irmãos da noite. Um forasteiro poderoso. Exatamente. Um forasteiro. A palavra que eu procurava. E de acordo com o BD1, o caminho é para lá. Não tem jeito. E para lá nós vamos seguir. Para lá. Lá. No próximo episódio. Ai. Coisa, peraí. Deixa eu dar um jeito naquele cara para poder me despedir de vocês. Atira de novo. Só mais uma vez. Vamos. Acho que ele não está mais... É, ele não me alcança daquela distância. Nossa, quem diria. Tá bom. Eu agradeço muito por ter assistido. Eu sou Raposa. E um abraço de Raposa. Da Raposa para vocês. E até a próxima. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Mostrar o vídeo para todo mundo que vocês já conheceram na vida. E pular para dentro da tela. Para vir aqui para Dator Me. Conhecer os mistérios desse planeta. Misterioso. Na falta de um outro adjetivo que provavelmente teria só uma outra forma de dizer a mesma coisa. Tem alguma coisa rolando aqui. E a gente vai descobrir. É isso aí.